Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para você que é novo e que ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário e aqui nesse canal eu tenho como objetivo ajudar o máximo de pessoas a faturarem na internet através de sites, aplicativos, meu objetivo é realmente mostrar aquilo que funciona, aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso de forma rápida e eficaz. E galera, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar um site sensacional que vai te pagar para você assistir vídeos, além de outras tarefas que você pode também estar sendo remunerado para executar aqui dentro do site e vocês vão ver que realmente funciona, que é muito simples. Eu vou estar mostrando agora em tela para vocês aí a prova de pagamento desse site, eles pagam em dólar via Paypal, então você vai ganhar gift cards em Paypal, você também pode optar por gift cards no Amazon se você quiser trocar por vale-presentes, enfim, você vai ganhar dinheiro de uma forma ou de outra, então tudo que você tem que fazer é assistir esse vídeo com muita atenção até o final, pois até o final desse vídeo aqui eu vou te mostrar o exato passo a passo de tudo que você tem que fazer para você realmente colocar a mão nesse dinheiro e ter resultados assim como esse que eu acabei de mostrar para vocês. Então tudo que eu vou te pedir é que você se inscreva no canal se você for novo aqui, é só você clicar nesse botãozinho vermelho aí abaixo, clica no sininho também. Todos os dias eu estou trazendo conteúdos similares a esse daqui que você está assistindo hoje e também deixe seu like porque colabora demais com o nosso trabalho, beleza? Então sem mais enrolação, vem comigo aqui na tela do meu computador que eu quero te mostrar como que esse site funciona na prática. Bom meus amigos, então já estou compartilhando aqui a tela do meu computador com vocês, o nome dessa empresa é Cashel, o site ele é em inglês, então vocês utilizem aí o recurso de navegação do seu navegador para você traduzir a página, se você estiver no celular, procura um jeito aí de traduzir a página também e aqui você basicamente vai ganhar vale-presentes como eu havia falado para vocês, o que é um vale-presente? É dinheiro. Por exemplo, um vale-presente no Paypal, aqui você está vendo um vale-presente de 100 dólares no Paypal, é um saldo que você vai receber lá na sua carteira. Então é importante que você tenha a sua conta no Paypal criada para você conseguir receber pagamentos aqui desse site. Então aqui é muito simples, você vai se inscrever no site, é totalmente gratuito, certo? Vou mostrar para vocês na sequência como que você faz o processo de inscrição. Então você vai começar a coletar pontos, então você vai fazer as tarefas e coletar pontos fazendo essas tarefas. Uma das mais simples é você assistir vídeos como eu havia mencionado aqui no começo do vídeo e você vai trocar esses pontos por vale-presente através do Paypal, da Amazon, onde você preferir. Esse site aqui já conta com mais de 350 mil membros, já foram pagos mais de 1 milhão e 400 mil dólares para os usuários desse site, foram mais de 3,4 milhões de pesquisas concluídas e mais de 87 recompensas também aqui que já foram ofertadas dentro do site. Então eu vou fazer aqui o processo de inscrição com vocês, você clica aqui em inscrever-se e o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o seu registro, nome de usuário, vai colocar aqui o endereço de e-mail, vai colocar uma senha e confirmar essa senha e clicar em inscrever-se. Ou você pode se registrar utilizando a sua conta no Google, essa mesmo que você utiliza aí para assistir os meus vídeos aqui, deixar comentário abaixo. Então você pode estar se cadastrando através dela, então basta você clicar aqui para você fazer o cadastro. E assim pessoal, como eu já tenho a minha conta aqui criada, eu já vou fazer logo o login aqui dentro do site para mostrar as funções para vocês e a gente não perder muito tempo. Mas você cria sua conta aí bem curtinho depois que você passar dessa parte aqui, é bem simples, não tem nenhum tipo de segredo. Então eu vou logar aqui no site e eu já volto com vocês. Bom pessoal, então assim que vocês criarem o login de vocês, depois que vocês fizerem aí o cadastro, vocês vão ver aqui que eu já estou na tela inicial, é nessa tela aqui que você vai cair e é onde você vai encontrar as tarefas. Eu vou traduzir a página aqui novamente e aqui você tem todas as tarefas que você pode estar realizando para você conseguir pontos aqui dentro do site. Você tem as ofertas principais, que são as populares, ofertas de bônus, ofertas rápidas, jogos, você também pode estar jogando aqui dentro do site, baixar aplicativos, completar pesquisas e assistir vídeos, que como eu havia falado, é a maneira mais fácil de você estar conseguindo pontos aqui dentro do site. Vocês vão ver que eu estou com um saldo aqui de 450 pontos, isso aqui são pontos, aqui fala dinheiro, mas não é dinheiro, não estou com 450 reais aqui, porém eu já realizei saques desse site, ele paga de verdade. E aqui você também tem alguns bônus que você pode estar realizando para você conseguir mais pontos aqui dentro do site. Mas para você conseguir pontos assistindo vídeos é muito fácil, você vai clicar aqui em assistir vídeos e aí você vai precisar assistir vídeos através de uma outra empresa, de um outro site, que é o site da Hideout TV, que eu já mostrei aqui em outros vídeos do canal, muita gente já conhece. Então você vai ser direcionado toda vez que você clicar aqui em Start Early para o site da Hideout TV, vai abrir um vídeo para você, você vai assistir esse vídeo, coletar pontos lá dentro da Hideout TV e esses pontos você transfere para a empresa Cash. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Então o que acontece? Eu cliquei em um dos vídeos aqui que me apareceram lá no site, porém vocês vão ver aqui que eu não estou logado na minha conta. É importante que vocês criem uma conta dentro da Hideout TV para que você tenha os seus pontos computados. Então se você não tiver login, você não vai computar ponto nenhum. Então eu como eu já tenho o meu login, eu vou logar aqui dentro do site. E você que ainda não tem sua conta, você vem aqui em Sign Up. E aí galera, vocês vão fazer esse procedimento aqui, nome de usuário, endereço de e-mail, vai criar uma senha, ou você pode fazer uma conta através do Google ou do Facebook. Eu já tenho a minha, então eu vou fazer aqui o meu login rapidamente e eu já volto aqui com vocês. Bom pessoal, então é o seguinte, eu já estou aqui logado na página inicial do Hideout TV. Aqui vocês vão ver a minha pontuação atual. Estou com mais de 4 mil pontos aqui dentro do site. E para você transferir esses pontos lá para a nossa empresa parceira, que aqui no nosso caso é a empresa Cashel. Esse site aqui, o Hideout TV, ele trabalha com vários parceiros. Você vem aqui em Transfer Points. Vou mostrar para vocês aqui o procedimento, que é simples, tá? E aqui é onde a gente vai fazer o processo de transferência dos pontos. Então como eu havia falado, estou aqui com salto de um pouco mais de 4 mil pontos aqui dentro do site. E nessa parte aqui, galera, isso aqui é muito importante. Linked Accounts é onde você vai adicionar o seu site parceiro. Aqui no nosso caso, a empresa Cashel. Vocês vão ver que eu utilizo vários outros parceiros. Já fiz vídeo sobre a maioria desses sites aqui. Todos pagam. Essa empresa aqui, a Hideout TV, ela só trabalha com sites confiáveis. E aqui vocês vão ver que a minha conta no Cashel está confirmada. Eu já fiz o processo de conexão. Então você vai clicar aqui em Linked New Accounts. E aí você vai selecionar aqui no nosso caso, a empresa Cashel. Eu como já fiz esse processo, eu não vou conseguir, obviamente, fazer novamente. Mas aqui você vai vir nessa parte aqui e vai conectar a sua conta do Cashel com o Hideout TV. Justamente para você fazer essa transferência de pontos. E aí, no caso aqui, eu vou clicar em Start Reading Process. E vou escolher a empresa Cashel. No caso aqui, a nossa empresa Cashel. Vocês vão ver que 4 mil pontos do Hideout TV são equivalentes a apenas cerca de 290 pontos na Cashel. Então, é um pouquinho diferente, tá? A proporção de pontos que você vai coletar aqui na Hideout TV e vai ser repassado para o Cashel. Então, eu vou clicar aqui em Reading Balance. Pronto, eu clico aqui em Continue. Se eu voltar aqui para a página inicial, vocês vão ver que os meus pontos já foram retirados aqui da Hideout TV. E se eu clicar aqui em Atualizar o Cashel, vocês vão ver que o dinheiro cai aqui instantaneamente. O dinheiro, no caso, os pontos caem de maneira instantânea. Eu já estou com 740 cashes. E galera, para vocês fazerem saques aqui dentro do site, é bem simples. Eu vou mostrar para vocês agora a parte do saque. A gente já entendeu como é que funciona. Eu já mostrei na prática. Você vai clicar aqui nessa opção aqui, ver recompensas. E aí você vai ter todas as opções de saque, como eu havia falado para vocês. Google Play, Spotify, Bitcoin, Netflix. Então, você pode receber vários tipos de vale presente aqui dentro do site. Agora, se você quer dinheiro de verdade na sua conta, você vai colocar no PayPal. Porque no PayPal você consegue transferir, fazer um Pix desse dinheiro depois diretamente para a sua conta bancária. Clicou aqui em PayPal, vão aparecer as opções aqui para a gente. Aqui você vai selecionar a região. Só tem essa opção aqui, Internacional. E aqui você vai clicar mesmo. E você pode estar sacando a partir de 1 dólar. É um mínimo de pagamento. Muito baixo, muito fácil de conseguir. Só faltam mais aqui para mim. 650 pontos. Para eu conseguir mais 1 dólar nesse site aqui. Estou com 740 pontos. E você pode estar sacando até 500 dólares aqui dentro do site. Então, basta você coletar mais pontos. Que aí você vai conseguir fazendo as retiradas aqui dentro desse site. Beleza? Bom, galera. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Pode ficar um pouquinho difícil, confuso para algumas pessoas no começo. Mas não tem nada de mais. Você simplesmente vai usar o Cashel. Vai utilizar a Redout TV para assistir os vídeos. E transferir esses pontos para o Cashel. Converter os pontos em dinheiro para a sua conta no PayPal. Simples assim. Então, qualquer dúvida, deixe comentários aqui abaixo. Que eu vou responder todo mundo. Um forte abraço à cara de vocês. Fiquem curiosos. E até os próximos vídeos.